E aí, Zeferinos! Estou muito feliz porque eu voltei a fazer os meus do-it-yourself, os meus faça-você-mesmes, vocês sabem que eu amo esse assunto. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer duas almofadas. Ah, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e eu também vou deixar linkado aqui em cima nos cards um outro vídeo de outras almofadas que eu já ensinei a fazer. Então roda a vinheta e vem acompanhar esse passo a passo. Tchau, tchau. 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 Gente, eu não sei vocês, mas eu estou apaixonada com as minhas almofadas. Eu achei incrível e eu usei coisas que eu já tinha aqui, retalhos de tecido, essas frutinhas, vocês viram que eu recortei, que eu cortei elas de um galho que eu comprei. E nem aparece, eu posso utilizar o galho em outras coisas. Na verdade, eu já preparei um outro DIY, que vocês vão acompanhar, que é um próximo vídeo, foi pra isso que eu comprei aquele galhinho. E assim, muito fácil de fazer essa almofada aqui, ó. Eu só recortei os retalhos de tecido, fui colando com cola quente mesmo. O mais caro de tudo mesmo foi a almofada que eu já tinha há um tempinho. E outra coisa que eu amei foi essa fitinha que eu coloquei aqui, que tá escrito Made with Love. Eu achei que ela fez total sentido. Agora, essa daqui tá uma fofura, né? Essa daqui de rena, também utilizando só materiais que eu já tinha. Essa almofada eu lembro que eu comprei no Natal do ano passado. E ela custou R$9,90 numa loja do centro. Não foi na caçula, mas uma loja do lado da caçula. Então, fiquem ligadinhos, porque essas almofadas fofinhas é sempre legal e muito simples de fazer. Apenas com lã. Os olhinhos também dá pra fazer com botão, dá pra fazer com vários outros materiais. Mas eu achei uma fofurice. Como eu já falei no início do vídeo, eu vou deixar no link aqui dos cards um outro vídeo de almofadas que eu fiz. Eu e Paulo fizemos em uns dois anos, eu acho. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, deixa aqui nos comentários qual foi sua almofada favorita. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!